E os cristãos evangélicos celebraram a Sexta-feira da Paixão no evento Sermão da Montanha no Barreiro, em Belo Horizonte. Fieis animados, unidos pela música e oração, cerca de 5 mil pessoas, a maioria evangélicas, participaram do Sermão da Montanha. Este ano, uma das atrações mais esperadas foi o rapper gospel Pregador Lu. Essa é a segunda vez que eu venho, é muito bom, muito abenço. Fala de Jesus, fala de amor, tem a música, tem tudo. É Deus a agir na nossa vida, a gente em comunhão com Cristo, né? O evento já está na sua vigésima sexta edição e já é considerado um marco na Sexta-feira da Paixão dos Protestantes. Nós estamos comemorando, porque hoje a cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso lá na Cidade Celestial.